Como é que é? Eu tô precisando ouvir umas verdades. Quem é você pra dizer isso de mim? Betinho, você acha que tem sido fácil pra mim? Não tem um dia da minha vida que eu não pense no teu freezer. Eu queria muito que fosse diferente. Eu queria muito. Mas não é diferente, Betinho. Não vai ser diferente nem daqui a mil anos. O que você quer que eu faça? Eu não sei, Flor. Agora ficar com esse conte... Qual é o problema, Betinho? Eu quero ser feliz. Eu quero que você seja feliz. Nós merecemos, Betinho. Sabe, eu... Eu achei que eu nunca mais ia sorrir. Que eu nunca mais ia ser feliz. Que eu nunca mais ia me apaixonar, mas... Mas todo mundo tem direito a uma segunda chance. Não, Flor. Tem coisas da vida que não tem segunda chamada. Tem sim. Tem segunda chamada, tem recuperação. E se você não conseguir, você repete até passar. Até o livro, Betinho. Deixa de ser cabeça dura. Não joga fora a sua felicidade por uma bobagem. Não muda de assunto, Flor. Não muda de assunto. O meu caso com a Olivia é totalmente diferente. Não, não é não. É igual. É deixar de ser feliz. Tudo bem, tudo bem. Vocês são primos. Mas é por isso que vocês não podem gostar um do outro? Se ela for o seu destino... Se ela for o seu destino... Mas não só, Betinho, se eu... Se eu não tivesse lutado pelo seu freezer... Imagina como eu ia estar me sentindo agora. Eu ia estar me sentindo péssima. Tudo bem, ele foi embora. Mas a nossa história vai ficar comigo pra sempre. Sabe por quê? Porque ela foi vivida, Betinho, sem medo. Só que esse foi o pra sempre mais rápido que eu já vi. Foi só esse conde aparecer. É, ele apareceu. E eu que achava que eu nunca mais ia gostar de ninguém... Viu que meu coração podia ser feliz de novo. O que você tem que eu faça? Que eu fique sofrendo pro resto da minha vida? Ai, desculpa, Betinho. Mas eu não vou fazer isso comigo. Não, Flor. Você tá certa. Vai lá, casa com esse conde idiota. E se não der certo, fazer o quê? Vai aparecer um outro grande amor na vida. Mas não para! Por que você tá fazendo isso? Porque eu não aguento mais ver tudo que eu tinha e a minha família ir embora na minha frente. Eu não queria que nada mudasse, Flor. Eu queria que fosse como antes. Eu queria que eu me enlouquei. Casado com você. Eu não queria que eu tenha... Olha, Flor. Eu tenho que ir embora. Como assim? Amanhã eu vou pra empresa e... Eu não volto mais pra casa.